A Prefeitura de Patrocínio Paulista decretou intervenção na Santa Casa da Cidade pelos próximos seis meses. A medida foi tomada após investigações do Ministério Público sobre supostos desvios de verbas no hospital. A intervenção, portanto, será conduzida pelo Conselho Municipal da Saúde e vai contar com uma comissão mista de representantes dos órgãos e também da sociedade civil. A fiscalização ficará a cargo da Promotoria de Justiça. A medida visa ainda ampliar a oferta de serviços, como os atendimentos de urgência e emergência e de plantões 24 horas. Fernando Lima, ao vivo com a gente, a macro região integrada em tempo real. Fernando segue falando sobre esse assunto. Fernando. É isso, André. A saúde é em pauta. E para falar mais sobre esse assunto, a gente está aqui com o advogado especialista em administração pública, Toninho Menezes. Doutor, com essa intervenção agora, o que acontece? Boa tarde. É, boa tarde a todos. A intervenção, antes de mais nada, nós gostaríamos de parabenizar o Ministério Público pela atuação. É essa exatamente a função do Ministério Público, que após um levantamento minucioso, chegou-se a essa conclusão. O que acontece de agora em diante, o primeiro passo mais importante, porque é uma intervenção na modalidade requisição, conforme a Constituição Federal do artigo 5º, ela é compartilhada, então não está sozinha. É óbvio que é o município que tem o poder de decretar, mas a intervenção vai ser compartilhada com o Estado, com o Ministério Público, com a Comissão de Saúde da cidade, com todos os órgãos lá, a OAB da cidade. Então é muito importante, a partir de agora, que se faça um diagnóstico da situação real que está dentro da Santa Casa de Patrocínio Paulista. Porque, na verdade, isso já se arrasta de longa data. Só para rememorar, aproximadamente um ano atrás, o município de Patrocínio Paulista decretou a intervenção, mas sem o apoio de outras entidades. Por quê? Porque o próprio Tribunal de Contas já havia determinado que não se repassasse mais nenhuma verba à Santa Casa, exatamente pela falta de prestação de contas. O que acontece é que tem que se fazer um diagnóstico muito bem feito do que está ocorrendo, tentar sanar, para que não prejudique os cidadãos, o atendimento à saúde, e depois dos 180 dias que retome a Santa Casa dentro dos parâmetros normais e com transparência. Quando nós vemos a lei da transparência, é para se colocar tudo, não é? Qualquer entidade que receba um centavo do Estado tem a obrigação de prestar contas. E o cidadão tem direito ao acesso a essas contas. O Ministério Público está investigando suspeitas de desvios de dinheiro público. Se eles forem comprovados, qual que é a gravidade disso? A gravidade é crime. E, principalmente, na saúde, muito mais sério. Porque pode levar a uma situação de óbito, a falta de atendimento, tem uma série de consequências. Se ficar comprovado essa situação, tem que punir exemplarmente para que outros não continuem cometendo o mesmo crime por aí. A situação da Santa Casa de gestor público, verba, é determinada, pré-determinada para uma situação. Não pode ser desviada para outra finalidade. Principalmente para a contratação de serviços sem licitação. Como fazer com que a população não seja, novamente, a mais prejudicada com tudo isso? É tomar medidas sérias. A comissão, após esses 180 dias, sanear todos os problemas. E, a partir de então, todos, cidadãos, município, Ministério Público e qualquer entidade, verificar constantemente se está sendo cumprido aquilo que foi saneado para que não retome a mesma situação anterior. Principalmente a questão patrimonial. Porque todas as fundações civis Santa Casa de Misericórdia são criadas por fundação, por um legado, um patrimônio que foi doado. Então, precisa ver se está sendo gerenciado de maneira adequada e perfeita. Então, nós sabemos das dificuldades, que falta dinheiro para a saúde, que falta medicamento. Isso é normal. Isso é normal no Brasil todo. Então, nós precisamos, efetivamente, trabalhar para que isso não ocorra. Mas o pouco de verbas que foi, tem que ser muito bem utilizado. Tá certo, doutor. Muito obrigado pela sua participação com a gente. Para encerrar, André, a Prefeitura de Patrocínio afirmou que a intenção é recuperar a instituição de saúde e que os atendimentos continuam de forma normal. Já a antiga administração negou as irregularidades, André. Obrigado, Fernando, pelas suas informações e até daqui a pouco.